Ah, Deus do céu, o que é aquilo? Que negócio não, olha lá Sumiu Para o carro Fala galera Beleza família Pessoal, é o seguinte, a gente viajou esse final de semana Lá pro interior Esse final de semana que passou, né, quando a gente ia voltando Aconteceu uma coisa assim Sobrenatural, né Lá no interior, eu descomento muito Que aparece visagem Negócio de feiticeira Eu nunca vi essas coisas Entendeu, agora a gente Conseguiu filmar Eu já vi Esse vídeo mais de 20 vezes Fiquei analisando Vocês vão ver O que foi que aconteceu A minha esposa ficou assustada A gente ficou assustada, na verdade A gente tinha no carro E eu gosto de filmar tudo Principalmente quando a gente viaja a noite Pra tentar pegar algum animal Algum bicho no meio da estrada E do nada Aconteceu Que apareceu Assim Tipo uma pessoa Um vulto, né Que a gente conhece E vocês vão ver Entendeu Foi um negócio assim Meio estranho mesmo Beleza Então Veja lá o vídeo Analise E desde já Eu peço Eu peço Que vocês Dê uma força Compartilhe E deixe seu like lá Pra fortalecer mais o canal Tá bom, galera Vamos ver o vídeo Vamos ver como foi que ficou lá É assustador, galera Um negócio assim Subnatural Surreal, né Que fala Beleza Por aqui, galera Olha aqui, ó Filmando É, que foi bacana, amor Aquele banho lá Até doida Tava muito firme Muito firme Vixe, amor O que é aquela luz ali? Uma luzinha ali na frente Pior O que você acha isso, amor? Deve ser uma visagem Credo Tá amarrado Tá lá Peraí Vou dar uma parada aqui Não, porque sempre aparece Nessa Tinha uma ponte antiga aqui Que aparecia a visagem Antigamente O pessoal sempre via Ah, não, amor Para com essas histórias É, igual Vem mais pra aqui Passou Não, não Passou já Já? Tá Ah, embora rápido Pra gente chegar logo Lá na pista Que, ixi Esse negócio Tá viajando de noite No meio da mata Não dá certo, não Cuidado Que aquilo, amor Ah, meu Deus do céu Que aquilo Que negócio não Olha lá Sumiu Para, pai Vai Para o carro Para o carro Não, deve ser um tomando Para o carro Espera aí Espera aí Espera aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Eita, cara Eita, porra Não, peraí Eu vou parar Peraí, para, para Olha só Não, tô amando lá Ai, amor Bora voltar Negócio grande Grande Agora tá pequeno Agora tá grande de novo Para o carro Para, pai Para, pai Eu vou Hum Ai, sumiu Ai, amor Bora voltar Amanhã de manhã A gente vem Bora, vai Eu não quero ir mais não Eu já tô com medo Calma, calma Bora calmar O que você vai fazer? Ainda vai olhar e porra Olha, não dá de enxergar nada Aí, porra Espera aí Que eu vou ver se eu vejo Algum rastro, alguma coisa Que rastro nada, homem Tem que ir embora Esse síndrome livre Espera aí Me dá teu celular aí, Italo Me dá teu celular, Italo Então, então, então Não tem nada Não tem nada Bora logo embora Vou pegar o volante do carro Vou pegar o volante Vou dirigir Você vai ficar Sobe logo, pai Bora, bora, bora Acelera, acelera Eita Bora, bora, bora Bora, bora Ai, amor Bora, bora Sim Olha aí Cuidado Que buracão aí